Fala galera, beleza? Mais um dia para o Peba no Pedal, vamos sair hoje com a galera Peba, chegar agora atrasadíssimos Estamos indo mais uma vez lá para Paracambi, irmão, que pedalzaço, pedalzaço, mais do que atrasados, tá aí a galera Oi, bom dia! Bom dia! Nossa, ei galera, esse rapaz aqui não vai não, tá? Não, ele não vai não Ele só veio aqui só para eu poder dar um beijo na galera e depois ir embora, não pedala não Bom que vamos galera, tenha um bom dia e acompanhe aí o vídeo Já antes de mais nada, clica no sininho, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e fica aí, não sai daí não, hein? Abraço! Sente o drama Não chegamos nem no final do pedal Hino, tá? Estamos indo ainda Mas olha só Olha a situação O que eu faço com os povos? Cachaceiro Ilumina Mas é, hein? Só cachaceiro, velho Olha o Braz aí, galático Já tá meia hora esperando ali na gente Pô, meu Deus Marcelão! Ai que vergonha Marcelão Marcelão, tá aqui há quanto tempo já, Marcelão? Uma hora Uma hora aguardando esse tempo para chegar aí Já chapado já, ó Olha lá Ai que vergonha A gente se revendo O que eu faço com esse povo? Eles gostam de beber um negocinho, né? Meu Deus do céu, velho Já tá tudo chapado já Nem chegamos no ponto final De ida Como é que esse povo vai voltar? Estão se preparando para subir É combustível assim? E eu tô arrependido de não ter trago um cacho de 600 Vai bebendo, vai no caminho Com prova aqui, vai bebendo no caminho Tá bom o pedalo? Tá bom o pedalo? Tá bom o pedalo Meu Deus do céu Tô lascado com esse povo cachaceiro Meu Deus do céu Quero Esquerda! 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 Aqui ó! Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí